Música Música Às vezes sento na porta Do roxo em que estou morando Ao reviver meu passado Eu me acabo chorando Eu vejo que meus talentos E meus valores Fracassando Quem lutou em burro bravo Com fama de adorador Quem tirou boi de ar e vada Enfrentou frio e calor Quem viveu independente Está vivendo de favor Eu vejo que meus talentos Eu vejo que meus talentos Eu vejo que meus talentos Música Ao despedir das pousadas, muitas dozelas choram E eu tocava o berrante pra calentar minha dor Pensava em levar a vida, a própria vida me levou Música 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 Só tenho por testemunho um pai ao ar de lado Um arreio pantaneiro já bastante desgraçado É todo o lucro que teve Um lutador velho e honrado Música Música A idade foi chegando e logo entrou Música 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 A moça escolheu o rapaz Que tem o olho amorteiro Tem o cabelo aparado e chapéu de boiadeiro Música 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 Eu quero impedir desculpa para todos pulirão As parentes e amigos sem fazer separação Música Amanhã nós vai embora e vai com dor no coração Mas não deixe o nosso abraço e o grande abenço de mão Música Música